Você não conhece como é que é uma batida de um bolero? A gente pega o bolero e bate assim, ó Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Tá bom, mas não se rite Tá bom, mas não se rite Agora olhe bem, vai! Um, dois, três! Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Um, dois, três! Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Bom, esta é a primeira Esta é a segunda Esta é a terceira E esta é a marcha ré Bom, esta é a primeira Esta é a segunda Esta é a terceira E esta é a marcha ré Esta é a quarta Ah, o senhor não me disse que tinha cinco marchas, né? Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez Seus olhinhos de noite serena Eeeeee, esta é a primeira Esta é a primeira Esta é a segunda Esta é a terceira E esta é a marcha ré Bom, esta é a primeira Esta é a segunda Esta é a terceira E esta é a marcha ré E esta é a quarta Ah, o senhor não me disse que tinha cinco marchas, né? Você me deixa louca! Me dê aqui esse violão. Olha, mandeiro... Calha essa boca! Mas eu... Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe! Gentalha é gentalha! E se quer o seu violão, vá pedir pra sua avó! Você não conhece como é que é uma batida de um bolero?